e é isso aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo de minecraft a gente está aqui no episódio 104 para mostrar para vocês a gente fez uma feira mas antes eu vou mostrar rapidamente aqui como que eu consegui fazer o 4 né qual a posição das alavancas olha só tem que ter um aqui no meio outra aqui no mesmo lado outra no centro embaixo todos ligados tá galera e outra aqui ó do segundo de baixo para cima e aí a gente formou esse número 4 vamos lá então já mostrei para vocês número 1 número 2 número 3 número 4 e assim que eu vou fazer alguma é o o 9 eo 0 0 já tá aí que a nossa farm de ouro no último episódio vocês conheceram ela tá funcionando com uma beleza deixa eu fechar que essa porta depois eu volto lá para ver o que ela tá mostrando galera no episódio de hoje a gente vai conhecer a feira a feira dos villagers eu vou começar da parte de lá é eu eu fui fazendo uma casinha e trazendo o villager por villager quem quiser saber como fazer o villager andar você pode fazer de duas formas empurrando ele ou você pode fazer um trilho levando até o lugar que você quer aí você coloca o minecart empurra o villager para dentro do minecart e vai empurrando o minecart que ele vai rapidão para o lugar que você quer aí depois você fecha quebra o trilho e o minecart e o cara vai ficar aí eu peguei já o nome a cada um esse aqui é o pastor esse daqui é o clérigo esse daqui é o coureiro eu botei name tag também cada um porque os que eu não botava nem tá que estavam desaparecendo tava dando bug né esse aqui é o bibliotecário esse aqui é o açougueiro chovesse aqui é o fazendeiro e esse aqui é o fábrica de ferramentas e tem também o fábrica de armas se não me engano ainda tem alguns faltando mas eu vou fazer essa outra esse outro lado para poder mostrar então vamos começar por aqui o que é que ele que ele vai pedir ó para mim dar uma achada de ferro ele vai pedir oito esmeraldas ou vinte e três carvão de carvão ah não vinte e três carvão ele pede para me dar um ou enfim vamos fazer alguma troca com ele aqui ué cadê ah não deve estar aqui o carvão isso deixa eu fazer uma troca com ele para poder ele levar de nível ó eu ganhei uma esmeralda peguei duas vamos sair um pouco de perto aí ó apareceu esse negocinho verde aqui ó significa que ele subiu de nível e essa fumacinha rosa aqui atrás vou esperar um pouquinho desaparecer para ver o que ele tem de novo e aí eventualmente você pode vir fazendo a mesma coisa ó agora ele já me oferece aqui a espada de ferro só que ele pede novas esmeraldas né eu tenho depois eu vou vir buscar aqui deixa eu pegar mais carvão que esse aqui também vai pedir troca por carvão vamos lá ó ele já tem a par de ferro com eficiência 2 em quebrável 2 e eu posso comprar esmeralda com 16 de carvão ó vou me afastar aqui beleza ele está subindo de nível esperando assim a rosa desaparecer e aí eu vou ver o que que ele tem de novo para oferecer para a gente também isso você pode fazer galera com todos os villager está olha só agora ele já deu a picareta eficiência inquebrável ele está pedindo nove esmeraldas eu tenho 7 por enquanto mas lá no último baú eu tenho esmeralda pra caramba porque eu já fiz isso com alguns né esse aqui é o fazendeiro ó ele vai ele vai pedir comida né mas vamos ver primeiro o que que é aqui ó ele quer trigo batata ou cenoura para vender pelas esmeraldas então eu vou pegar aqui deixa primeiro eu colocar o carvão aqui de volta que sobrou e eu vou pegar aqui trigo batata e cenoura né trigo batata e cenoura que eu tenho bastante podem ver as plantações nossas aqui são enormes né vamos lá eu vou pegar o trigo primeiro ó eu vou esperar ele dar o negocinho verde de beleza vamos esperar saiu a fumaça rosa para ver o que que ele tem de oferecer de novo pra gente é com ele que de vez em quando a gente pode conseguir maçã dourada viu galera agora ó ele já oferece a torta de abóbora vamos comprar uma torta de abóbora também olá já subiu de nível de novo e enquanto isso deixa eu guardar os itens que eu não usei eu vou botar essa torta de abóbora aqui se eu precisar eu já vou ó já já posso comer ela a torta de abóbora se eu não me engano ela recupera três dessas coxinhas de energia aqui ó lá já tem coisa nova tem massa normal né por um esmeralda vou comprar também e vou deixar ele ir subindo de nível vou guardar aqui o que eu consegui dele e aí no próximo talvez eu consiga mais coisa o açougueiro o que o açougueiro pede ó um esmeralda com costeleta de porco e um frango cru vamos comprar não tem a não ele pede é a costeleta de porco e frango cru aqui eu já tenho alguns beleza ele me deu até xp e já tá subindo de nível enquanto ele sobe eu vou guardar o que eu não usei agora já tô com 10 esmeraldas vamos esperar aqui beleza agora vamos ver o que ele tem de novo agora já oferece costeleta de porco cozido e frango cozido né em troca de esmeralda já comprei aqui alguns frangos cozidos e vou deixar ele subindo de nível enquanto isso eu guardo aquilo que eu não vou usar vamos ver se aqui é o bibliotecário ele pede papel e livro com esmeralda para poder me dar um livro encantado aí vamos pegar papel aqui aí o interessante sem juntando o que que ele pede galera para poder chegar aqui já tem né só comprei mais um esmeralda né mas para ele subir de nível enquanto isso eu vou guardar aqui é o papel que eu não usei né papel serve para fazer mapa e livro tá galera para quem não sabe vamos lá só fumar assim aqui e passou perfume olha só ele tá me oferecendo agora bússola pronta por 11 esmeraldas e um instante de livros por quatro né comprar estante de livros deixar ele subir de nível vamos guardar aqui vamos pro próximo agora o coureiro o coureiro tá por enquanto só oferecendo calça de couro né vamos comprar já mexe também agora vamos para ele subir de nível vou guardar a calça de couro aqui beleza vamos ver que oferece de novo aqui ó túnica de couro mas aí ele pede 11 meia alves com o tempo por eles vão pedindo menos coisas e vão dando mais né parece que é o clérigo ele pede carne podre ou barra de ouro acho que eu tenho os dois aqui o cara pode eu tenho aqui é que eu tenho bastante itens ó o tanto de esmeralda que já juntei vamos fazer as trocas com clérigo aqui beleza vamos esperar ele subir de nível e aí eu vou guardar aquilo que eu não usei o clérigo é um dos caras que oferece mais coisa galera com o tempo né olha já tá oferecendo também redstone e lápis azul vou comprar um cara aí já tá subindo de nível enquanto isso eu vou guardar o que eu peguei dele aqui opa tô guardando coisa demais né isso aqui não e é o da volta pra mim é claro né e esse daqui é o pastor ele pede três pela tosqueadeira vou comprar para ele subir de nível aqui vou guardar esse item que ele me deu e vou pegar aqui esse pegue para poder continuar trocando com ele né o ideal é que se você tem uma plantação você pega os itens da plantação e troca bastante com o fazendeiro cadê o fazendeiro cadê 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 aqui para poder conseguir muita esmeralda tá galera olha só um monte de coisa que ele dá bacana né vamos para o último aqui da nossa feira lembrando que se eu não me engano ainda tem mais alguns que eu não transformei tá olha só agora ele me dá um de várias cores aliás ele me dá de cada uma das 16 cores que tem eu vou comprar aqui e vou deixar ele subindo de nível e guardar o que eu não usei o chão mais aqui para não ficar bagunçado e o trigo eu vou colocar ali na parte do fazendeiro bom galera o vídeo não ficar muito extenso eu vou finalizando ele por aqui era mais para mostrar para vocês a nossa feira aqui né e muito obrigado a todos por terem assistido se você tá curtindo nossa série de minecraft no modo survival aqui no mundo dos inscritos se inscreve em nosso canal são vídeos novos todos os dias muito obrigado galera até o próximo valeu